Pô as malta bem vindos a mais um vídeo de Silverpack 2 as duas torres da última vez nós tínhamos chegado aqui a esta mine shaft e eu sei lá estava a fazer qualquer coisa não sei foi tipo ah dois dias atrás e eu normalmente gravo todos os dias agora e como eu fiquei doente ontem eu não pude gravar nada e fiquei ah man oh fuck não faz mal não faz mal nenhum eu vou mas é continuar a apanhar aquilo que eu queria apanhar que eu acho que era isto não era? não sei agora agora estou confuso o que é que era suposto eu apanhar? eu estava a pesquisar coisas kryptonite mas acho que não era isso é pá o que é que eu era suposto eu apanhar? eu estava a apanhar coisas não estava? eu estava claramente a apanhar coisas eu pensava que fosse o Black Iron mas não não é o Black Iron então espera estou confuso agora o que é que era suposto eu o que é que eu queria malta vamos chegar lá digam nos comments claramente eu vou vê-los que chamam lá em stream portanto vamos malta digam lá nos comments deixa eu ver quantos FPS ok está afim é que tenho um tato que me pensei agora a andar um bocado lagado eu não estou a gostar muito hummm podia estar a procura de safiras não? não acho que não PARA PC não lag para de dar break sério se estás no teu nóis? eu sei que isto está tipo a processar nova data do jogo tipo a coisa como é que se chama gerar terreno exatamente estava difícil eu ainda estou um bocado sob o efeito de todos os medicamentos e mais alguns que vocês possam alguma vez ter tomado vocês e isso é a dizer muito porque tenho certeza que alguns de vocês devem ter tomado medicamentos espetacularmente wow não é mas lol uuuu então eu não apanhei isto calma lá isto é valioso vocês já me disseram como é que eu apanho hummm uuuuuh Safira já me disseram como é que eu apanho aaaaaaaaaaaa shit esqueci-me o que é que eu ia dizer ah já me disseram como é que eu reparo isto o meu Wonder Woman Suit que é tenho que encantá-lo primeiro portanto as coisas que estão encantadas hummm podem ser reparadas as coisas que ainda não estão encantadas não podem ser reparadas lá na Enchantment Table portanto fantástico hum eu vou apanhar também este Adamantine porque aparentemente é raro Então é melhor eu apanhá-lo, não é? E eu gostava de fazer uma coisa tipo Iron Man Eu gostava de fazer o Iron Man Não, Iron Man Gostava de fazer o Iron Man só que isto é tipo wellishado O que é isto? Titânio Que titânio Se calhar eu devia começar a apanhar titânio, não acham? Hummm Se calhar eu apanhava titânio Vamos ver se encontramos titânio O que é Iron Man Shell Suit Iron Armor Plate, Iron Ingot Vibranium, oh meu deus Ok, vamos começar a apanhar essas procurias todas Então se calhar tudo o que for titânio, adamantium E vibranium eu vou começar a apanhar Ok malta vamos? Prometo A partir de agora vamos apanhar tudo, sempre que eu me lembrar Ok, não vou prometer que eu vou apanhar todos Mas sempre que eu me lembrar que tenho que apanhar alguns Desses eu apanho-os sempre que vir Portanto eu sei que estava aqui vibranium, olha cá está ele Vibranium é tipo uma das coisas, um dos materiais mais duros Lá do mundo deles, da Marvel Da DC Comics E da Marvel também, supostamente É tipo dos dois, porque é que eu apanhei lápis lazuli Eu não faço a mínima Eu sou assim um bocado estranho às vezes Deixa-me ver o que é que há aqui mais Eu apanhar já esteve aqui Ok, vamos lá para cima outra vez que eu não quero saber disto Ahá, titânio! Eu sei mais ou menos como é que é titânio Isto é uma da ficha Ah, parece que tem um tipo Aliás, efficiency E se eu usei a efficiency ainda fica mais rápido Vai me lagar o jogo todo O jogo vai ficar todo uma má Aparentemente o jogo não me deixa subir Eu sou demasiado rápido de voar para cima Para poder subir dois coisas Portanto fantástico, ora bem E há realmente Deixa-me ver se eu consigo encontrar Mais titânio Eu acho que tem imenso titânio lá na zona No sítio espetacularmente espetacular Aqui eu sei que tem imenso titânio quase de certeza Olha, está aqui, olha Puh, mas já estamos aqui titânio Haha! Não, para aí, é melhor não partir a voar Que se não demora 500 anos Vamos então, bem, é titânio Quero fazer o Iron Man Claro que não vamos fazer o Iron Man agora Nem neste episódio Nem no próximo vai sair daqui uma hora Quer dizer, para vocês é muito menos de certeza Mas ao menos já podemos ter bastante titânio Não é? Portanto, porque não é titânio Acaba por ser a coisa mais espetacular de sempre O fato de... Ok! Calma! Shhhh! 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 Ok! Ok, já bloqueamos mais ou menos A lava claro que vai verter na mesma Mas vamos mais a meter tipo cobblestone aqui Onde podemos tapar coisas E vou apanhar isto também Que isto é bastante valioso, não é? Eu não sei porque é que não apanhei antes Sou otário Sou muito estúpido Olha, me dizia uma coisa de Hulk Ah! Sou otário Não! Calma Saphira Não caias! E mais coisas aqui Ah! Sou otário Estúpido Caraca! Por que é que eu não apanhei isto mais cedo? Vibránimo! Ok! Vibránimo! Vamos bem para dentro de mim também Fantástico! Não dessa maneira Opa! Badalhou! Vibránimo! Por favor! Por favor! Vibránimo! Já viram este Vibránimo mal? Sim! E mesmo o Adamantium e o Titânium Também é um bocadinho assim São um bocadinho todos badalhocos Mas pronto! Tem gente também Calma! Calma! Onde é que estás? Ah! Estás aqui! Ok! Ok! Mais! O que é que há aqui mais? Eu também já estive aqui aparentemente Mas lá está! Deixo tudo para trás! Vocês sempre me disseram Apanha todos os olhos que vi iso otário! Mas eu não vou fazer isso! Seria uma seca de carago lol! E é verdade! É uma seca de caraças! Mas era uma seca que eu já tinha passado Provavelmente! E estávamos agora no episódio 41! E eu estava a fazer coisas Que não são assim tão secantes! E vejam como eu agora sei o número dos episódios! Ah! Fantástico! Como é que eu quase caí na lava! Agora bem! Estou a falar um cadinho estressado demais! Não estou! Um cadinho rápido demais! Não é estressado! Também estou estressado se calhar! Mas um cadinho rápido demais! Não estou! Se calhar eu devia abrandar um bocadinho! É uma malta que por acaso pode não ser portuguesa! Olá diamantes! Não quero saber de diamantes! Uma malta que possa ser tipo brasileira! E tenho algumas dificuldades em perceber o que eu digo! Se bem que... Pfff! Lol! Se não percebem desculpem! Ok! Eu não consigo parar de falar! É muito difícil! Ok! Vamos fazer tochas! Fazer tochas! Assim! Umas 64zinhas! Só! Só! Acho que não preciso fazer mais! Posso deitar para a lava coisas que não preciso neste momento! Por exemplo! Moça e coisas! E stone bricks! E gravilha! E... Fff! Dirt! E... Fff! Lola! String! E... Lápis de luzul! E isto! Ok! Pronto! Fantástico! Oh! Não! Os morcegos são estúpidos! Não percebo! A lógica destes morcegos é tipo... Vamos! Não é da a palavra! É mais ou menos assim! Ok! Água! Porque é que não desapareceste água! Ainda bem que me ouviste! Destes-me ouvidos! Água! És uma joia de amor! E de moço! Eu não sei se a água é uma gaja ou um gajo! A água seria tipo uma gaja! Mas sei lá! Eu não faço a mínima ideia! Eu sei que antes não dizia gaja e agora digo gaja! Portanto... Não sei o que é que se passa comigo! Eu mudei! Eu sou uma pessoa diferente! Sou um youtuber diferente! Malta! Sabe? Eu antigamente não dizia as neiras! E agora digo puta e merda e caralho! E foda-se em todos os vídeos! Ok! Neste ainda não tinha dito se calhar! Mas agora já disse! Portanto fantástico! LOL! Vamos continuar bem ao Titânio! E... Mas é calar-nos! 23 Titânio! Já dá para mais do que suficiente! Certeza que não! Quase certeza que não! Acho que o... Ui! O Iron Man precisa de imenso Titânio! Eu não sei como é que a malta faz! O Iron Man deve ser tipo o fato mais difícil de fazer! Ah! E vocês disseram-me que eu posso trocar o meu fato do... Do... Do super-homem normal pelo... 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 Pelo do Man of Steel! Que é fantástico! Que eu quero fazer isso já! Já... Assim que me apetecer parar de minar! Porque para já estou a divertir-me bastante em encontrar estes horas todos! Logo eu vou continuar a minar todos estes horas e estes horas todos também! Eu sei que às vezes gosto de misturar! Ok! Às vezes é... Estes horas todos! Outras vezes é... Esquecem-me da outra que eu disse! Fuck! Eu aposto que vocês não sabem metade do que eu estou... Não estão percebendo metade do que eu estou a dizer! Não porque não percebem português! Mas porque eu estou tipo extremamente acelerado! Eu sei muito difícil! Às vezes... Uma pessoa é... Os medicamentos fazem-me assim! Se calhar! Eu não sei! Mas temos aqui a Kriptonite! E isso eu sei que quero! Eu quero Kriptonite! Quero apanhar toda esta Kriptonite! Quero metê-la toda dentro de mim! Mesmo... Mesmo bem dentro! Lá dentro! Mesmo esta Kriptonite toda dentro de mim! Mesmo toda lá dentrozão! Também! Também pode ser! Ok! Ok! Vamos apanhar isto! E podemos apanhar o Titânio também! Lá à beira! Por que não? Por que não apanhar este Titânio? Por aqui uma tocha só porque sim! Apanhar mais estes Kriptonites! Por que Kriptonite é sempre uma coisa espetacular! Felizmente não há lava! Fantástico! Pôr mais uma tocha! E... Podemos apanhar o Adamantium também! Vocês disseram que o Adamantium era raro! Mas não é! Se o Redstone... Ok! Era fixe fosse Rubis! Mas já! Vocês disseram que o Adamantium era raro! E não parece ser assim tão raro! Que já encontramos tipo 300 milhões! LOL! Pfff! Ná! Estou a brincar! Deixem like no vídeo! Por favor! Deixem like! Muitos likes! Em todos os meus vídeos! Muitos likes! Não é muito dinheiro! Muita dinheiro! Porque é feminino! Porque sabem como é que é? Eu sou bastante feminista! Porque eu apoio as raparigas! Ah! Sofrem muito as mulheres! Têm direitos também! Tantos ou mais até que os homens! Por acaso mais seria um bocadinho ser extremo! Mas! Têm tantos! Têm tantos! LOL! Portanto! Não é? Eu sou muito feminista! Eu não sou muito! Eu sou tipo meh! Não! Mas quer dizer! Eu acredito que as mulheres têm os mesmos direitos! Deviam ter os mesmos direitos que os homens! Não quero que vocês pensem que eu não estou a dizer isso! Só não quero também que pensem que eu sou feminista! Eu não quero saber nada da vida! Quase! Quase nada! Muito pouca coisa que eu quero saber! Nomeadamente flores! Isso é uma exceção! Isso eu quero! Obviamente! Mas calem-se! Não vamos falar disso agora! Vamos mais a apanhar este vibranium que tem aqui! Aparentemente está em peso aqui! Eu podia também apanhar esta cena do Hulk! Porque eu realmente não tenho coisas suficientes do Hulk! Realmente! Eu estou a passar à frente da cena do Hulk! E não devia! Vamos apanhar as coisas do Hulk! Eu estou a passar à frente! Mais! E isto aqui! Tanta coisa do Hulk que eu passei a frente! Otário do caralço! Supergames! Subscribe-te a mim! Já estou suficindo a ti! Man! Eu sou tu! Ai! Eu também confundo! Sendo que eu sou tu! Eu confundi-me a mim! Que se confundiu a ti! Ok! Isto está a me doer a cabeça mais! Eu não sei se foi neste vídeo que eu disse que me deu a cabeça! Mas sim! Por acaso já não dói! Não dói muito agora a cabeça! Já não dói quase nada! Dói-me um bocadinho a barriga agora! Malta! Socorro-me! Dói-me um bocado a barriga! Ok! Estou a ficar suado! Ok! Ok! Malta! Vamos acalmar um bocadinho! Temos que acalmar! Estou demasiado estressado! Já estávamos em 10 minutos de vídeo e ainda não fizemos nada! O que é uma coisa extremamente comum nos meus vídeos! É verdade! Mas ao mesmo tempo não devia ser tão comum! Não devia... Ah! Para de saltar! Ok! Salta! Sim senhor! Eu quando disse para de saltar queria dizer era para saltar-se! Eu às vezes engano-me! Eu sei que passei aqui à frente! Exatamente! Isto! Eu não posso passar à frente nada! Malta! Não posso passar à frente nada! Hum! Ok! Isto dava luz para caraças! E mais! É fixe é que não haja mobs! É muito giro até! Porque não há... Não! Porque é que haveríamos de querer mobs certo? Tipo mobs não serve para nada! Eu pensava que os mobs faziam spawn tipo... Dentro das grutas! Mas não! Também não fazem dentro nem fora! Eu não percebo! Estes mobs são muito raros! E são muito muito raros mesmo! Mas eu aposto que consegui encontrar aranhas! Aposto que consegui encontrar aranhas! Eu não sei porque é que não estou a dizer aranhas! E estou a dizer aranhas só! Tipo aranhas! Tipo sem A! Aí logo começa por R! Portanto aranhas! Tecnicamente seria aranhas! Eu não sei porque é que estou a dizer assim! Sei que estou um bocado pó bêbado! E os movimentos fazem... Se calhar dá-me sono! Eu não sei! Mas eu com sono! Ok! Eu estou a fingir claramente LOL! Eu não estou sob o efeito de nenhum medicamento! Ok! Uh! Quase caí ali o titânimo! Isso não era nada bom! Eu já estive aqui não já! Mas espera aí que isto não está bem iluminado! Talvez eu não tenha vindo aqui procurar por todo o sítio! Se bem que já estou a subir demasiado! Já estou a subir demasiado! Já a subir demasiado! Quanto de titânimo? 51! Sim senhora! Se por acaso a nossa fernalha multiplicasse estes horas era muito giro! Mas não! Claro que não! A nossa sorte é mesmo essa! É que não multiplica LOL! Porque se multiplicasse era uma seca! Certo! Certo LOL! Ok! Já tivemos aqui! Ah! Já tivemos aqui o caraço! Quer dizer! Já tivemos aqui acho eu! Mas não apanhei isto! Portanto devia ter apanhado não é? Sou otário! Eu sei mal podem me chamar otário à vontade não é? Não sou os únicos não é? Muita gente demais na minha vida que me chama otário! Portanto tu não me faz mal nenhum LOL! Eu não fico ofendido sequer! Eu nem choro! Eu nem choro! Ok! Olá Escoleto! Estava a falar de ti e de como tu não existias e agora apareceste-me aqui! Fantástico! Claro que eu matei-te logo não é? E eu não sei como é que ainda estou a falar contigo! Eu sou! Não sei também como é que... Pois é! Tejasão Escoleto! Eu não faço a mínima do que é que disseste mas tenho a certeza que disseste coisas extremamente válidas para a minha felicidade e portanto eu agradeço-te imenso! Estou extremamente mais feliz com o que tu disseste e até posso dizer que te adoro agora! De todos os Escoletos que eu conheço és o meu favorito! Põe! Põe! Também! É verdade! Também temos esse argumento! É verdade! E já vamos em 12 minutos eu tenho que estar atento porque senão começo a gravar mais do que 15 minutos e fico estúpido! Não pode! Eu sei que podia fazer um vídeo só de 30 minutos! Mas calem-se! Está bem? Calem-se! Oh man! Acabaram-se uns paus! Fiquei sem paus malta! LOL! É engraçado porque paus percebem? LOL! Ok! Ok! Se calhar só eu é que acho engraçado! Peçem-me sem desculpa! Vamos continuar a apanhar este titânio em silício! Motas! Fuck! Shhh! Vocês ouviram esta moto? Tenho certeza que sim! Esta moto foi muito alta! Se não ouviram fantástico! Mas é muito possível e provável até que vocês tenham ouvido a moto! Não faz! Olhe diamantes! Eu não quero saber! Vamos apanhar isto mas é! E o Kriptonite também! O Kriptonite eu quero saber! Exatamente! Ok! Vamos pôr tochas aqui porque está demasiado escuro para o meu gosto! E... Acho que podemos fazer TP para a nossa base! Para a nossa base mesmo! A base! A futura base! O que vai ser a nossa base! E aparentemente isto está-vos a dar muita impressão! Há uma pessoa pelo menos a que está a dar muita impressão isto! Porque temos três escadas em tudo e depois aqui só temos duas! Mas eu vou deixar assim mesmo para me ter impressão! E outra pessoa disse para eu meter um vaso na flor! Pois é! Porque é que eu ainda não tinha feito um vaso! Eu sou um otário man! Estúpido! Eu sou um otário! Ora bem! Vamos mais a ligar os cheats agora! Cheats! Vocês... Oh papo! Calma malta! Antes de me acusarem de que estou a usar cheats! Calma! Calma! Eu vou-me liberar do fato do super-homem! E vou-me dar o Man of Steel! Querem ver? Man of Steel! Exatamente! Assim! Hum! Exatamente! E assim! Posso metê-lo aqui e fica muito mais giro! Olha! Oh! Ué da fish! Eu curto ué deste fato! Por acaso! O fato do Man of Steel é muito porreiro! E ora bem! Agora com 29 níveis! O que eu vou fazer? Espera aí! Espera aí! Como é que se faz vaso? Não! Não é assim! Jor! F***! Como é que eu faço? Como é que se... Como é que se chama aquilo? Pot! Flower pot! Ah! Está aqui! Flower pot! Ah! É com barro! Vamos arranjar barro! Que eu tenho certeza que consigo arranjar a qualquer momento! Deixa eu ver! Um pedaço temporário! Vamos ver aqui uns... Cooked Pork Shops! Vamos ver se está aqui algum... Está aqui sim senhor! Ah para isto! Barro para caraças! Ah para isto! Fantástico! Ah! Anda para dentro de mim barro! Se... Se feliz dentro de mim! Ok! Hum! Adoro-te barros! Muito sexy! Ok! Ok! Eu sei que deixei ali um bocadinho de barro! Não faz mal! Hum! Vamos então pôr... O barro aqui! Não! Não é assim! É aqui! Ok! Podemos tirar o Alicarra! Não serve para nada! E pum! Mas temos aqui já imenso barro! Ah! Não multiplica o barro! Ah! Badalhoques! Badalhoques! Vamos pôr já o Titânio More aqui também! Eu sei que estou a fazer imenso barro! Muito mais do que aquilo que era preciso! Mas pfff! Lol yolo! Percebem! E vamos pôr este coal aqui! Exatamente! E estamos a ver o imenso Titânio! Fantástico! E vamos agora fazer já uma Flower Pot! Porque tipo! Caraças! É para a Flor! Coitada da Flor! Está ali! Realmente! Eu não sei como é que não me lembrei de fazer um... Um vaso! E estamos nos 15 minutos! Ok! Desculpa Flor! Ah! Pronto! Fantástico! Não? Sim? Está giro agora! Ok! A melhor entrevista então a este vídeo! Não sei se deixar com alguma like e subscribe! E eu vejo-vos no próximo vídeo! Tchau!